Oi gente, eu sou a Luz Gustavo e o vídeo de hoje eu vou abrir com vocês esses cards, eu paguei 50 centavos em cada e eu tenho aqui do Minecraft, tem da Vandinha, tem do Naruto e tem da do Brasileirão 2023 também e vamos começar abrindo então do Naruto. Ó, vou abrir aqui o pacote e vamos ver qual que é a surpresa que tem aqui. Ó gente, veio três cartinhas, quatro viu? Veio quatro cartinhas, olha, estão vendo? E olha só, agora nós vamos abrir do Brasileirão 2023, vamos abrir então. Vamos ver então, abrir gente, veio quatro cartinhas e vamos ver de o que que veio. Veio uma do Ayrton Lucas, veio uma do Fausto Vera, peraí, Fausto Vera, veio uma do Patrick de Paula, veio uma do Christian. Lembrando que eu não conheço nenhum desses jogadores, então eu não faço a mínima ideia de quem eu tô falando. E vamos abrir agora do Minecraft. Ó, abri já, gente. Primeira carta é esta daqui, ó. Estão vendo? Segunda carta é esta, esta daqui. Terceira carta é esta aqui, ó. Estão vendo? Estão vendo, né? E quarta carta é esta, estão vendo? E agora nós vamos abrir por último e mais importante, da Vandinha. Olha aqui que bonitinho o pacotinho, gente. É a Vandinha Adams. Vamos lá. Abri já, gente. Olha aqui. Veio duas cartinhas repetidas, ó. No pacote. Entendeu? Agora eu tenho duas andinhas. Ah, não, gente. Não veio repetida, não. É porque é a parte traseira, ó. Essa aqui é a parte frontal. Veio esta. Veio esta. Veio esta. E veio esta. Tchau, pessoal do YouTube. Agora eu tenho muitas cartinhas aqui. Olha o tanto que eu tirei hoje. E é isso. Beijão, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos lá.